Para fazer qualquer tipo de avaliação aqui no canal, análise, eu tento botar numa balança, pontos positivos, pontos negativos, e a partir disso eu tiro minhas conclusões. E desde o começo do ano, eu venho falando aqui para vocês que o setor de meio campo do Atlético era o setor mais protagonista do clube. Eu acho que isso tem a ver com a má fase dos outros setores, foi uma defesa extremamente instável ao longo de 2023 como um todo, sabe? Uma defesa que deixou a desejar em vários e vários e vários jogos, em vários e vários e vários momentos. E o ataque do Atlético durante muito tempo foi levado pelo Vitor Roque, óbvio que o Pablo teve seus momentos, mas, no final das contas, era o Vitor Roque o cara mais relevante desse ataque, que entregava mais peso para esse ataque do Atlético. Então, acabava sobrando muito para o meio campo, né? E o meio campo, eu acho que ele pode ser dividido em duas camadas. Eu não gosto de falar do termo volante, porque eu acho que o termo volante é muito limitante, né? Quando a gente fala em volante, a gente pensa no camisa 5. Mas uma camada de Fernandinho e Eric ao longo de boa parte da temporada, basicamente a temporada inteira, e uma segunda camada que aí teve Zapelli, que aí teve Terence, que aí teve Vitor Bueno, que aí teve Christian, que aí teve Canóbio. E eles revezaram muito ao longo da temporada, nessa segunda parte de meio campo. E se tu pegar os números do meio campo do Atlético, são números relevantes. Vários e vários e vários e vários jogadores têm números extremamente expressivos. Christian tem bons números, tem bons números de gols e assistências. O Alex Santana tem bons números de gols e assistências. O Vitor Bueno tem bons números de gols e assistências. Até o Terence, que já deixou, tem bons números de gols e assistências. O Eric tem bons números de gols e assistências. Então, durante muitos momentos onde a gente vivia situações complicadas, foi esse meio campo que nos aproximou do gol, que nos entregou protagonismo, que fez a gente ser um time melhor. Quando o meio campo do Atlético, ele tá num bom dia, o Atlético, ele faz mais coisas boas, ele faz mais coisas que permitem que o Atlético ganhe jogos, que o Atlético seja uma boa equipe. Porque a gente vive um momento de crise e eu acho que isso é indiscutível. A crise, ela não se define de dentro pra fora. Ela se define de fora pra dentro. E eu acho que se você perguntar pra maioria dos torcedores do Atlético, a grande maioria vai falar que tá em crise. Mas eu acho que mesmo nesse momento de crise, é o setor que a gente tem que se apegar. Eu acho que principalmente no momento de crise, é o setor que a gente tem que se apegar. Porque eu acho que é o setor que te dá um retorno mais rápido possível. Entende? Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta o nome do seu meio campo favorito. Ah, eu gosto do Fernandinho. Ah, eu gosto do Eric. Ah, eu gosto do Cristian. Ah, eu gosto do Zappelli. Comenta aqui pra gente entender esse termômetro e vocês me ajudarem no engajamento. Vou pedir pra deixar o like, agradecer a KTO, a patrocinadora desse canal. E eu vou explicar pra vocês, além de tudo que eu já falei, porque o meio campo do Atlético é a chave pra gente ir lá em Porto Alegre, enquanto o Grêmio surpreender esse fortíssimo Grêmio dentro da sua arena. Porque é um Grêmio que volta de uma Série B e um dos grandes motivos dessa grande campanha do Grêmio é, com certeza, a força da arena do Grêmio. O Grêmio sempre teve um fator casa muito forte, é uma característica muito forte dos times do Sul. Arena da Baixada, Beira Rio, a arena do Grêmio já foi o Olímpico. Enfim, outros momentos. O Figueirense tinha um fator casa muito forte. O Paraná Clube já teve um fator casa muito forte. Então, é uma característica dos times do Sul. O Grêmio, se eu não me engano, de 13 jogos em casa. Ele é o terceiro melhor mandante do campeonato. São 10 vitórias, 2 empates contra Fortaleza e Bragantino. E só uma derrota pro Botafogo num jogo onde o Grêmio joga melhor. Então, é um jogo dificílimo. Dificílimo de verdade. Mas eu quero aqui ler pra vocês o meio campo do Grêmio no último jogo, tá? E eu vou tentar explicar pra vocês o porquê eu acredito que a chave da vitória do Atlético está no meio campo. Contra o Inter, na derrota por 3x2, o meio campo do Grêmio foi de Franco Cristaldo. Vamos começar certinho, né? Matias Vilaçante, Pepe e Felipe Carbadio sendo volantes, né? É um losangulo, então mexe bastante. Mas são três caras de mais sustentação. Carbadio, Pepe e Vilaçante. Eu adoro Pepe, inclusive. Vilaçante vinha sendo um dos melhores jogadores do campeonato brasileiro. E tinha o Franco Cristaldo sendo esse cara mais criativo, esse cara mais pensador do meio campo do Grêmio. No banco você tem jogadores como Nathan, Nathan Chelsea, que já passou por aqui. Você tem, tô tentando olhar aqui no meio campo, o volante Ronald, que tá na seleção brasileira. E não sabe se vai estar à disposição. Você tem o próprio Luan, né? Que em vários momentos já fez essa função que o Cristaldo faz. Até falaram do próprio Galdino, Everton Galdino, podendo entrar nesse meio campo. Detalhe. O Grêmio pode não ter Felipe Carbadio, pode não ter Matias Vilaçante e pode não ter até o Ronald. Então, naturalmente, o Grêmio, ele vai com o meio campo muito mais desfalcado dos titulares. A presença mais garantida acaba sendo do Cristaldo e do Pepe. E a gente vai, na teoria, com o nosso meio campo completo, né? De Eric Fernandinho, Vitor Bueno e Isapelli. Então, acho que aí já gera uma vantagem muito grande. Aí já gera uma vantagem muito grande, porque é um meio campo do Grêmio, que também gosta de ter a bola, gosta de girar jogo pra um lado, pro outro. Então, é uma engrenagem muito importante desse jogo coletivo que o Renato, ele desenvolveu. Da mesma maneira que é uma engrenagem muito importante do jogo coletivo que o Wesley desenvolveu. Então, só essa questão dos desfalques, eu já acho que traz uma vantagem pro Atlético. E, cara, assim, se tu para pra pensar, a defesa do Atlético não é uma defesa tão segura. Tanto que, fora de casa, é mais de um gol sofrido por jogo no Campeonato Brasileiro. São 12 jogos fora de casa, 15 gols sofridos pelo Atlético. Então, é uma defesa que constantemente está sofrendo gols fora de casa. Tanto que os jogos onde a gente não sofre gol, são jogos que a gente costuma vencer fora de casa. 3x0 contra o Flamengo, o 2x0 contra o Vasco, o 2x0 contra o Inter. Então, existe um mérito grande ali também, quando o Atlético não toma gols. Então, é uma defesa que não te passa tanta segurança, mas quando passa segurança, ela é muito influente nos resultados. E o ataque, você tem o Pablo, que é um cara que, em muitos momentos, até soma esse meio-campo. E acho que, em vários momentos, a inteligência do Pablo em baixar e gerar superioridade numérica no meio-campo, algo que o Soares faz, é muito importante. Mas, falando mais sobre essas duas camadas, né? Tanto o Eric Fernandinho quanto o Zapeli e o Litor Buena. Eric Fernandinho voltaram a dar uma resposta muito boa no jogo contra o Bragantino. O Eric com muita pegada, ganhando muitas divididas, dando uma dinâmica muito interessante ao meio-campo do Atlético. Acho que o Eric é esse pulmão, né? Esse cara do jogo sem bola. Quando a gente tem o Eric, a gente tem uma facilidade muito... O Eric, bem... A gente tem uma facilidade muito maior de recuperar a bola, acelerar, recuperar a bola, acelerar. Então, o jogo do Atlético, ele não demora tanto pra roubar a bola do adversário. Então, acontece mais jogo pro Atlético. Então, ter o Eric bem é uma grande notícia. E, por exemplo, tendo o Pepe no meio-campo do Grêmio, é um cara que, se eu não me engano, nas últimas edições de Campeonato Brasileiro, ele chegou a ser até recordista em roubadas de bola. Então, o meio-campo do Grêmio, ele também tem um cara muito competitivo nesse cenário, né? E o Fernandinho é o cara mais cerebral. O Grêmio, eu acho que nem com o Vilaçante, nem com o Carbadio, tem esse cara igual o Fernandinho. Talvez a peça mais cerebral nessa dinâmica de construção do Grêmio seja o Cristaldo quando baixe, mas, mesmo assim, o perfil é um pouco diferente. Então, o jogo do Atlético, ele acontece muito quando ele passa pelo Fernandinho. Eu sempre falo das engrenagens, né? Então, a bola sai da defesa, chega no Fernandinho, aí as coisas, elas começam a acontecer da melhor maneira possível. E eu tenho certeza que o Renato, ele malandro do jeito que é, ele vai tentar botar uma marcação especial no Fernandinho. E o Atlético, ele precisa de alternativas pra... Beleza, o Fernandinho tá marcado, vou sair mais com o Esquivel, vou sair mais com o Kaká, que me lembra muito o jogo contra o Flamengo, onde a gente não tinha o Fernandinho, né? A partir do momento que a gente não teve o Fernandinho, a gente teve que se virar de outras formas. A gente teve que se virar de outras maneiras. Mas o Atlético deu uma resposta muito positiva. Então, mesmo com o Fernandinho marcado, é um Atlético que pode buscar outros cenários. E mais à frente, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu não me canso de repetir, porque eu vejo muita qualidade, eu vejo muita força, sabe? Em aproximar o Atlético do gol, em fazer o Atlético encontrar soluções. E mesmo que o jogo, ele seja muito positivo pro Atlético, eu acredito que é um jogo que passa muito pelos dois, assim. Passa muito pelos dois. Se o Atlético vence o jogo, passa por Zappelli e passa por Vitor Bueno. Antes de gravar esse vídeo, eu tava revendo até o jogo contra o Flamengo, né? Tava revendo os melhores momentos pra, enfim, me ajudar a pensar aqui. E, cara, foi impressionante o que os dois fizeram pro resultado acontecer. No primeiro gol, eu cantei cobrado pelo Zappelli, aí a bola chega no Vitor Bueno, o Vitor Bueno chuta, gol do Kaká. No segundo gol, é o Vitor Bueno que rouba uma bola, aí a bola acaba sobrando pro Alex Santana, gol. No terceiro gol, aí eu já não lembro, mas, pô, o Zappelli criou algumas chances pressionando. São dois caras que a todo momento estão criando oportunidades de gol, então, é um protagonismo muito grande. Eu queria falar especificamente do Zappelli, porque eu acho que é um projeto de crack que tá nascendo, sabe? E jogos como esse, eu quero ver o Zappelli desabrochando. Em jogos como esse, eu quero ver o Zappelli mais forte. Em jogos como esse, eu quero ver o Zappelli mais como realidade do que promessa, entendendo que ele ainda é uma promessa. Mas, se o Zappelli me dá uma resposta acima da média contra um Botafogo, se o Zappelli me dá uma resposta acima da média contra um Grêmio, eu fico mais empolgado, eu fico mais animado, porque eu sei que o moleque é muito bom. Só falta ele mostrar que é muito bom em todos os contextos possíveis, e eu acho que ele já vem mostrando com a capacidade criativa dele, capacidade de passe, capacidade dinâmica, jogo curto, jogo longo. Então, assim, pro Atlético ser um bloco, pro Atlético se conectar mais, passa muito por essas características do Zappelli, já que o Vitor Bueno veio jogando um pouco mais à frente, finalizando, entrando na área. Outras características que também são muito importantes pra um Atlético, que vai precisar marcar gols, né? É um Atlético que tem uma média de menos de um gol por jogo, se eu não tô enganado, ou um gol por jogo, fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Então, o Vitor Bueno, ele é muito importante, é o cara que mais cria chances de gol. Mas essa dinâmica que o Zappelli dá, até por jogar numa altura diferente do campo, jogar um pouco mais recuado, é fundamental. Então, assim, os desfalques do Grêmio, o protagonismo do meio do Atlético, nos gols, na dinâmica do jogo, as características fundamentais de cada um. Se o Atlético quiser ganhar, não só na Arena do Grêmio, mas no Nilton Santos, do América na Arena da Baixada, do São Paulo na Arena da Baixada, passa demais por esse setor. Demais mesmo. Enquanto o Bragantino, a gente fez uma partida muito boa, porque o meio-campo rendeu muito. E óbvio, não adianta fazer só partidas muito boas. O Atlético precisa transformar essas partidas muito boas em, obviamente, vitórias. Beleza, pessoal? Tamo junto. É nóis. Legenda por Sônia Ruberti